E aí, mais uma vez um preconceito, me colocando no caminho sério. Meu pai era negro, minha mãe branca, leite. E minha mãe é a pessoa mais preconceituosa que eu conheci na minha vida. Eu, negro, chamam de mulato, mas eu sou negro. Parco! É, porra, mas eu sou negro. E a minha mãe não queria que negro cortasse meu cabelo. Barbeiro negro cortava meu cabelo? Nunca. Minha mãe nem gostava muito de mim, porque eu era negro. Porco, condensado, bem gordinho, desnatado. Com espresso, com soro, carioca, bem voado. Vou levar pra quem me ama, te bandeja lá na cama. E aí Legenda Adriana Zanotto